29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. E aí, rapaziada, bom dia pra geral. Bora me ensinar mais um videozinha pro canal. Se joga, meu véi. Aí, ó. Nossa, que nóis, mas é sem energia. Era pra tá com o leite tirado, ó. Ah, muito tempo. A pinga de ônibus não deixou, não? Deixou, não. De vez em quando eu tomo a minha cachaça. Se joga. Aí, galera. Como é que é, meu tudo? Vai jogar lá no canal. No canal, você acompanha a nós lá? Aí sim, ó. Então vai longe, filho, no canal. Tamo junto, meu véi. Se joga. Faz bonito. O outro passou, viu isso aqui, atrás do caminhão. Tava andando lá na frente, engatou o récord, tava andando. Falei, meu Deus. Vai cair a caixa no chão, Arô, amor. Tu é doido. Deixa a bagunça. Olha lá, meu menino. Hoje já começou a fazer um friozinho. Tá parecendo que nós tá lá no Curitiba, afora, lá no sul. Tu é doido. Olha lá, Merão. Aí tá, ficou doido. Caminhãozinho tá pesado demais. Gustavo, gente, tá perdido. Você não mediu esse trem errado? Não, não mediu, não. Por causa que tá pesado. Vai dar mil quilos. Queira, saudade até, né? E ele falou, por isso que eu gosto de você, pai. Você já colocou o lameiro pensando sempre em levantar mais. Pronto. E é o certo, né? Agora ele ajeitando pra transferir. Graças a Deus, deu certo. Não sei o que que foi. Comprei o caminhão do Andrezinha. Aí tinha um impedimento do caminhão. Dessa tremera de multa. Deu, travou um trem no mercado dele lá. Aí demorou até conseguir. Nós tivemos que fazer vistoria. Mandar, é, vistoria fechada que chama. Mandar pra lá, pra eles verem. O caminhão tinha um impedimento de arqueado também. E ele é legalizado, esse carro. Tanto que as parou nós ali um dia. Ali já deu tudo certo. Mas tem mais dez molas pra colocar em cada lado. Nós não temos preguiça. Não. Nós temos que trocar a unidade nessa blusa aí, ó. Ah, é, né? Dá certo. Pra ficar tranquilo, dá certo. Beleza, mané. Aí, rapaziada. Nós baixou a unidade do sino. Pra GFM, 030. Deus, quando ela entrou, a unidade dela era 65. O pessoal sabe, pra entrar no GFM, tem que andar de caminhão. Ou carro de carga. Antigamente, eu nem aceitava Fiori nesses trens. Hoje, nós já aceitamos. Porque o pessoal gosta de verdade. E eu acho que quem gosta por amor, tem direito. Eu acho melhor uma pessoa... Ah, vocês escolhem caminhão pra entrar? Não. Não escolhe. Porque, às vezes, o cara tá trabalhando num caminhão top. Depois de troca de serviço, a gente sabe como é que é. Eu gosto do cara que representa por amor. Tem muita gente que eu vou te contar um negócio. O cara trabalhando na Fiori me representa mais do que um cara que trabalha num caminhãozão arrumado. Então, o negócio só tem que representar por amor. E é igual a gente sempre fez. Nós representa por amor. Porque gosta mesmo. Mesmo se nós estivéssemos em grupo, um exemplo, a gente representava o caminhão do mesmo jeito. Eu sempre fui de jeito aí. Tense de dividir, de ter em grupo. Até quando eu não tinha roda de ilumínio, não tinha condição de ter roda de ilumínio. O caminhão meu sempre andou no grau e curtindo as modas. Teve até aquelas épocas do bomb stick, que pregava assim, bomb stick, assim. Olha, ó, essa fordinha. Tá ficando doido. Da hora que eu levantar o fundo dela, então, tu é doido. Olha isso. É porque é minha não, mas eu vou fazer até um storyzinho. O vídeo do vídeo. Olha lá, amanhã. Tá igual, tô igual bebezão, GBM. Por trás do vídeo, vocês não vêem. O cara agacha, levanta, deita pro lado e vai torcendo o telefone e se joga. Tem que ter muita habilidade. Ei, Vinícius, tu botou peso no teu carro. O pneu tá mais encostando no outro ali dentro, ali, ó. A barrigada. Eita, desgrama. Olha aí. Tinha que ter mandado a fazer os lameirinhos da frente também, esqueci. Nem lembrei. Vai dar certo. O que tem que eu queria falar? Não sei. Eu ia falar alguma coisa? Não. Aí, galera, ó. Olha lá. Tá moiado ali, ó. Tô meio que por fora aqui. Botina do GFM, você encontra aí no site da loja GFM.com.br ou Instagram loja GFM. Enviamos pra qualquer lugar do Brasil. Agora começou a fazer o free. Tem as blusas de free ali em estilo do síndrome. E tem a bota também, aquela de cardaço em cima. Eu acho ela até mais top que essa. Porém, a hora que você tá dentro do caminho agora fazendo entrega, tira, põe, tira, põe. Aquela dá trabalho demais. Seja forte e corajoso. Aí, a galerinha, agora tem que começar a botar a blusas de free, né? O que é isso? Hã? E assim no meu centro de free? Gente do céu. Aí também, só no osso. E o breto? Passou tudo pra cá. Poeirada. Passou tudo pra cá. De cá? Meu sonho, hein? Aí, ó. E o bretinho tá ficando grau? Hã? E aí, ó. Saiu agora mesmo pra lá. Ali já voltou. Você que teve que voltar. Hã? Tomou duas ontem? Duas? É. Duas foi só na arrancada, saí do serviço. Hoje fritou o serviço. Fritou a feira. Daqui pra trás só... Só pra frente. Ó, daqui pra frente, só pra trás. Acertei. Vai pregar o adesivão aí no carro depois? Bora. Aí, ó. Olha. Você que é inscrito no canal, nós já... Tacou o adesivão. Olha, a cara... A cara de gelo tá aí dentro até agora. Olha o banco ali. Hã? Olha o banco ali, está só de 30. De quê? Nossa! Olha aí. Para aí que se enxugar bem enxugado, ele não prega depois, não. Deixa secar um pouquinho, assim. Tem de gelo dentro desse carro antes, meu senhor. Parece que tá indo pelo norte. É caralho com um grande esse. Pô, né? Tomou cinco caixas, né? Ah. Tomou cinco caixas? Não. Só de gelo. Sim, sim. De álcool mesmo. Pegou a astuca? Que louco e doido. Vai dar conta pra igual adesivo? Aqui, moço. Sim. Pera aí. Nem não. Tem que ter a repartição nele aqui, ó. Ah, ele não é lá atrás, não. Não. É só o... É só o trem de cocheio. O Douglas até com a gente não treinava. Se você tiver vendo esses vídeos. O Douglas. Quem que é o Douglas? Trabalho de Jornalinho. Gosta também? Boa. Eu paixonei. Agora o golzão tá representando a GFM. Pra passar o dedo assim, esticando uma vez assim que eu... E aí. Hum? O Zé não é carteirona, gente. É? Vai ser caminhãozeiro? É claro. Aí sim, é. Só é difícil arrumar igual o síndrome. O síndrome me esfrega que é caminhão lá. Mas aqui é uma mulher. Olha ali, não vai? Igual o ônibus que eu passei aqui, ó. Pois é. Tem um tempinho já. Já tá lá namorando os pneus. Passa o pretinho até do lado de dentro, olha lá pra você ver. Ah, a bonguzinha? É. Era ele que andava nela. Doido mesmo é o grandão, né? Não é o botinete? Não. Não, não é o botinete. Não pode contar nela. Ela tá guardada, tá igual um quadro jogado lá. Não foi abandonado mesmo? Tá guardada. Não vai mais nisso, só quando sai muita carga. Aí sim, ó. Torado. Aí, tamo aqui no sacolão, o líder aqui, nossa amiga aqui de Serra do Salitra, hein? O que que foi o presentinho que eu ganhei aí? Eu ganhei. Hã? Eu ganhei. Ó o queijo. Queijinho e o outro? Ele te deu só isso. É o queijo mesmo. Hã? Tem zágrima? É. Ó o bochecho aí, ó o homem aí, ó, do Todd. Ó. Esse queijo é meu, vô. É meu. Fala a verdade. Deleza é esse aqui, né? Só esse também. Tá ficando de prova, tá gravado. Aí. Fala aí, rapaziada. Opa! Focão de FM 001, finalizar mais um videozinho pro canal. Uhul! Tá isso aí, rapaziada. Deu uma encarrada ali hoje, né? Garrou ali. Garrou nessa entrega. Pegou correndo ali depois pra terminar. Aí nem finalizei no caminhão. Vou mostrar pra vocês aí o carro com flash ligada. Olha pra vocês aqui, carro zero, véi. Olha que bonito! E ele pode ser de um de vocês, hein? O link tá na descrição do vídeo aí. Lembrando que eu entrego em qualquer lugar do Brasil. Placa SAV. E uma das únicas do Brasil, que é série especial, laranjada. Foram poucas produzidas desse jeito. E essa é nova mesmo, não tem nem quicado na lata. E é entregue pra vocês em qualquer lugar do Brasil. Então é isso aí. Adquira seu número por apenas R$15,00. Você pode estar levando esse carro pra sua casa. Ou cinco números por R$50,00, que sai R$10,00. Ou 15 números por R$100,00. Sai R$6,66 cada número. Imagina só. Suspensão A, roda 18, legalizada. E o carro é top, viu? E a gente vai estar entregando pessoalmente em qualquer lugar do Brasil. Eu e o Gustavo, hein? Falou? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Papai do céu, posso abençoar cada um que tenha visto esse videozinho até o final. Não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com os amigos aí. Deixe seu comentário aqui o que você achou do vídeo. Tamo junto. Deixa aí. Se o carro vai ser seu, eu deixo pra que cidade que ele vai, hein? Tamo junto.